Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre BB Seguridade, o resultado do segundo trimestre de 2022. Eu vou aproveitar esse momento excelente da empresa para que a gente também aprenda um pouquinho sobre Yield on Cost. Me acompanhe até o final que você vai entender de uma vez por todas que preço importa e importa muito. Bom, vamos lá, né? Alguns valores, alguns dados expressivos demais. O melhor resultado desde o IPO da empresa. Lembrando que BB Seguridade fazia parte do Banco do Brasil. 1,4 bilhão de lucro líquido. É muito dinheiro, né? O resultado operacional subiu 45%. O resultado financeiro foi positivo comparado ali com o segundo trimestre de 2021. Previdência subindo ali 5%. Os prêmios emitidos na parte de seguros aumentando 23%. Uma redução da sinistralidade muito importante de 27%. Lembrando que quando a gente faz um seguro, de acordo como o velhinho Barsi fala, né? O cidadão, ele espera não ter que usar. Então a empresa gosta disso. A empresa quer que você pague por um seguro e não acione sinistro. A capitalização também, um crescimento expressivo de 27%. E aí 80% dos seus dividendos, aliás, 80% do seu lucro líquido no primeiro semestre de 2022 vai ser distribuído para os seus acionistas, né? O famoso payout. É um valor muito expressivo, muito grande, totalizando aí 2,1 bilhão para os seus acionistas. Gosto muito desse slide, provavelmente em todos os vídeos de BB Seguridade eu vou colocar, porque uma empresa como a BB Seguridade, ela é favorecida tanto no ambiente econômico favorável, quanto desfavorável. Quando nós temos ali um crescimento, 2019, né? Antes da pandemia, bolsas na máxima, a gente percebia que o resultado operacional era muito expressivo. Taxa Selic, inflação estava lá no chão. Então o resultado financeiro tende a não ser tão bom assim, mas prevalece ali o resultado operacional. E quando nós temos uma situação bem ruim, bem complicada, a gente percebe que o operacional tende a ter um significado menor no balanço final, até porque a sinistralidade tende a aumentar e tudo mais, mas a alta da Selic, a alta de outras taxas também, fazem com que o resultado financeiro seja muito importante. Porém, nesse trimestre, nós tivemos a combinação perfeita. Com um ambiente econômico bom, pensando no lado operacional, né? O resultado aqui operacional foi equivalente a um ambiente econômico favorável. E nós tivemos também um resultado financeiro muito expressivo, muito importante, fazendo então que a BB Seguridade batesse o seu recorde de lucro em três meses. Pegando aqui uma parte que eu gostei muito da teleconferência que eles fizeram recentemente, em relação à transformação digital. Eles têm ali um investimento pesado na parte de TI, para que todos os seus serviços, todos os seus produtos sejam oferecidos em todos os canais possíveis. Então, é uma questão de arquitetura, da tecnologia da informação, migração desses produtos migrados. Eles começaram esse processo ali em março de 2021 com aproximadamente 10%, estão já na meta dos seus 55% e querem fechar o ano de 2022 estando 100% digitalizados nesse aspecto. É claro que já existe toda aquela abordagem online, via aplicativo, via site, mas eles estão falando realmente de uma plena disposição no meio tecnológico, no meio virtual, para que a gente consiga ter também, enquanto acionista, ser remunerado por conta desse aumento de abordagens dos seus clientes. Até aqui ele coloca 219 milhões investidos só no primeiro semestre. É muito dinheiro para investimento. Quando a gente olha em diversificação, eu acho isso muito importante, porque muita gente acredita e não está errado que o maior parceiro do BB Seguridade é o próprio Banco do Brasil. Correto, está certinho. Só que eles estão expandindo isso para outros parceiros. E atualmente, esse resultado aí de 347 milhões de prêmios emitidos corresponde apenas a 5% do resultado inteiro da empresa, da BB Seguridade. Mas isso tem crescido ano a ano. E a ideia é qualquer, é continuar com a parceria com o Banco do Brasil, mas sem dúvida nenhuma, não negligenciar outras oportunidades com outros parceiros. Então sim, é uma empresa que, embora seja muito grande, está se adaptando, está tentando se manter muito modernizada e também é muito interligada com as novas demandas de mercado. Isso é importante pensando no longo prazo. Se a gente for olhar aqui o lucro líquido, a gente gosta disso, né? Setinhas para cima, parecendo uma escadinha aqui. Então, resumidamente, o lucro ali foi de 1,4 bilhão. Também a gente tem que entender aqui que o resultado financeiro foi positivo. E muito embora isso aqui pareça ser uma interpretação ruim, na verdade não é não. Em alguns momentos, o resultado financeiro foi negativo, trazendo aí um prejuízo para a empresa. Mas ainda está correspondendo a 11, quase 12% de todo o resultado do lucro líquido da empresa. Então, como eu estava falando para vocês, eles ganharam tanto no operacional quanto na parte financeira. E aqui fica bem claro esse gráfico, eu gosto bastante dele e eles estão de parabéns. É entender aqui que o caminhão, o principal responsável por esse lucro que aconteceu, foi definitivamente por conta do Brasil SEG e também pela BB Corretora, que é o outro braço da empresa, responsável aí para trazer receita para a empresa. A gente percebe aqui que em relação a sinistros, muito embora nós tivemos um desempenho positivo por conta da redução daquilo que aconteceu por conta do Covid, nós tivemos aí um impacto muito grande, lembrando que esse gráfico aqui é semestral, em relação à parte agrícola. Tivemos ali algumas alterações climáticas no país inteiro praticamente, então o que a gente acabou ganhando por conta da redução do Covid, fomos prejudicados por conta desse aumento da sinistralidade no setor água. Mas pensando nos dois, apenas nos dois, deu um saldo positivo, o que é ótimo. 325 menos 236, dá um saldo aí bem interessante, de aproximadamente uns 100 milhões para a empresa. Bacana, isso aí só do resultado operacional. E quando a gente olha o financeiro, o grande agente aí, sem dúvida nenhuma, foi a alta da Selic, todo esse dinheiro que está retido na empresa, ele está investido, ele está ali atelado a alguma taxa, geralmente IPCA e outros produtos de renda fixa. Tivemos aí 433 milhões por conta desse cenário político e também econômico. Então só relembrando aqui, a BB Seguridade, ela tem dois braços importantes, BB Seguros e BB Corretora, e a Seguros é dividida em Brasil Segue, Brasil Preve, Brasil Cap e Brasil Dental. Eu vou passar rapidamente por cada um deles, mas entendendo aí que o principal foi a Brasil Segue e a BB Corretora enquanto contribuintes para esse resultado esplêndido desse trimestre. Brasil Segue, então, eles colaboraram aí com mais ou menos 700 milhões de lucro. A gente percebe aí que o resultado financeiro aumentou, os prêmios emitidos eles aumentaram. Em relação ao seu ramo, o rural, vida prestamista, habitacional, entre outros, eles ficaram mais ou menos estáveis, não teve muita diferença não. Então foi um excelente comportamento que a gente viu aí nesse trimestre, quando a gente compara o 2021 com 2022 e também o acumulado do primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022. A BB Corretora, a gente olha aí também os números praticamente estáveis ou subindo, que nem uma escadinha. O lucro líquido ali de 632 mil reais, perfeito, maravilha. Quando a gente olha o Brasil prévio, também teve um crescimento interessante em relação às contribuições, em relação ao seu lucro líquido, embora tenha caído um pouco, mas isso não é problema porque o acumulado semestral nós ainda estamos positivos em relação ao ano anterior. É claro que no primeiro trimestre foi principalmente o grande responsável por esse resultado, 193 milhões, e agora nesse segundo um leve prejuízo de aproximadamente 90 milhões. mais ainda positivo e é isso que importa, continua dando lucro. Então, ou o lucro continua positivo e crescente, ou ele continua positivo. Está ótimo, né? Do ponto de vista aí, comparativo, está muito bom. Brasil CAP e Brasil Dental são dois segmentos bem menores. Somados, eles contribuíram aí com aproximadamente 70 milhões para a empresa, também em crescimento, bem interessante, ou até uma certa estabilização, mas também é um desempenho interessante. O que a gente não pode ver são desempenhos negativos consistentes. Isso não, isso aí preocupa, mas esse comportamento da empresa em todos os seus braços de atuação surpreendem. E aqui uma das maiores provas disso aí é que o Guidance, que seria aquela projeção para o ano de 2022, boa parte dele já foi revisada para cima, porque em seis meses eles já bateram a meta para 12 meses. Aqui a gente pensa que no resultado operacional eles estavam projetando algo próximo ali de 12% a 17%, só que eles já conseguiram 25%. E os prêmios emitidos pelo Brasil SEG, eles estavam jogando ali algo próximo de 10% a 15% e já está em 21%. Então jogaram para cima ali a projeção, né? Comparando ali o que eles gostariam, o que eles estavam projetando, mas, assim, se eles só fizessem aquilo que eles estavam propostos no início do ano, já seria excelente. Como eles estão batendo recordes, revisando as metas para cima, isso mostra realmente uma saúde e uma gestão muito interessante da empresa. E só para fechar aqui, eu gosto muito de mostrar esse gráfico aqui do AGF, nessas informações, a cotação, pensando no preço do teto médio dos últimos seis anos e o projetivo para 2022, ela está abaixo, então é um momento de compra interessante e ela paga aqui semestralmente. Ficar atento a isso, né, que o anúncio de seus dividendos é semestral. Uma sazonalidade que não me agrada muito, mas tudo bem, quando vem, vem uma porrada bem interessante. Pensando aí no DPA médio, né, que é o dividendo por ação médio de 1,96, hoje, se nós fôssemos comprar, estaríamos esperando aí uma rentabilidade de 6,6%. E quando a gente olha para o projetivo, né, considerando esse aumento de efetivação dos seus lucros, a operação ficando cada vez mais rentável, a gente pode jogar esse dividendo por ação para 2,07, colocando aí um patamar de 7%. É uma empresa bacana, mas hoje, a R$29,00 aproximadamente, eu julgo que ela está um pouco mais cara. Por que isso? Porque, eu vou mostrar no próximo slide para vocês, ela chegou a custar aí seus R$20,00. E isso faz muita diferença, muita diferença mesmo. Vou mostrar essa tabela aqui para vocês, olha só. Fechou o dia com R$29,45, eu estou gravando o vídeo no dia 10 de agosto, só que o meu preço médio está aqui, de R$20,26. E na plataforma da AGF também, eles mostram o Dividend Yield, a rentabilidade, em relação a cada um dos seus anos. Então, no ano de 2014, entregou 6%, no ano de 2016, 6% e de 2018, 11%. São valores interessantes dentro da nossa filosofia de investimento, correto? Mas foi esse o valor que realmente o acionista teve? Depende, depende muito do preço que ele pagou. Porque essa rentabilidade, ela varia de acordo com o preço que você paga. O dividendo que a empresa entrega, a parte do lucro que compete ao acionista, e também depende do preço que o acionista pagou. Vamos supor que eu tivesse essas ações desde 2014, e eu tivesse esse meu preço médio de R$20,00 aproximadamente. Olha como é que fica muito mais interessante a rentabilidade. 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 15%. Em 2020, 20%. Então sim, quando alguma pessoa te perguntar que a ação não dá uma rentabilidade maior do que renda fixa, lembra disso, é o preço que você paga que importa muito. Então em 2020, um cidadão que pagou ali por volta dos seus R$20,00 de preço médio em BB Seguridade, ele teria recebido mais de 20% de rentabilidade naquele ano. Porque o acionista recebeu R$4,00 por ação. Então a sua preocupação é o dividend yield anual, que a gente vê aí nos jornais? Não, é o yield on cost. É o preço que você pagou e a quantidade de dividendos que vai ser distribuído. Esse é o seu foco. Então sempre tente comprar uma margem de segurança bem robusta para que você alcance esses valores interessantes. E só para fechar a nossa simulação, R$1.000,00 no início do seu IPO em 2013, até o aporte mensal de R$100,00 por mês. Hoje, aproximadamente 9 anos depois, você estaria recebendo R$120,00 por mês. Você teria colocado ao longo de todos esses anos R$100,00 e hoje você teria recebido ou haveria uma projeção de recebimento de R$119,00. Já pagou aquilo que você estava investindo, né? Então nesse momento, por exemplo, você poderia parar de colocar o dinheiro do seu bolso e ficar apenas reinvestindo os dividendos. Já teria atendido aí a sua expectativa de um aporte mensal de R$100,00. Ou melhor ainda, seria continuar aportando R$100,00, fruto do seu trabalho, mais os R$119,00, fruto do trabalho da BB Seguridade. Se você está gostando, deixe seu comentário aí no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Tranquilo? Até mais!